Olá! Imagine que você está no seu carro, viajando em direção à praia, e no meio da estrada você percebe que você passa por um veículo que está parado no acostamento. E ao lado desse veículo se encontra o proprietário, nitidamente preocupado com aquela situação, talvez sem mesmo saber como contornar o problema que aconteceu no veículo. Mais do que isso, essa pessoa você reconhece e vê que é justamente alguém por quem você tem uma certa inimizade. Será que você disporia do seu tempo e de boa vontade para parar o seu carro e prestar auxílio a essa outra pessoa? É interessante que a Torá traz um relato muito parecido. Na Parachá de Mishpatim é dito que se você está passando por uma estrada e passa por uma pessoa com quem você tem inimizade, e o burro de carga dessa pessoa acabou por cair, por algum problema, você deveria parar e auxiliar essa pessoa, esse viajante, mesmo você tendo inimizade com ela. Pois bem, essa mensagem pode parecer de repente até um pouco óbvia, mas a gente parando e refletindo um pouco mais a fundo, consegue extrair um pouco mais de sabedoria a respeito disso, e a beleza dessa mensagem se torna ainda maior. Pois bem, olhando um exemplo muito do nosso dia a dia, relacionamento entre pais e filhos, já pode nos ajudar a compreender melhor essa situação. Uma das coisas que a gente tem muito claro, até em linguagem popular, é de que o amor que os pais têm pelos filhos é infinitamente superior ao amor que os filhos têm pelos pais. É dito, inclusive, por muitas pessoas, de que os filhos só vão entender o amor que os pais têm pelos seus filhos, assim quando os seus filhos já, em fase adulta, tiverem os seus filhos. Pois bem, uma das leituras que o judaísmo faz a respeito desse tipo de situação é que o afeto, o carinho e o amor que se desenvolvem pelas pessoas está vinculado ao ato de doação. E o relacionamento entre pais e filhos se resume muito ao ato de doar. É impressionante como, no decorrer da educação de uma criança, os pais juntam tudo o que eles têm de melhor, de tempo, de dinheiro e de dedicação, para que os filhos possam receber uma educação boa, para que eles possam ser pessoas boas no futuro. Não só com valores éticos e morais, mas até mesmo na parte de desenvolvimento profissional também, para que possa ter um futuro. Os pais se doam em tempo integral para que os filhos possam receber a melhor educação do mundo. Olhando esse exemplo, fica mais nítido, então, de que o ato de doar faz e fortalece o amor que uma pessoa pode ter pela outra. Então, a partir do momento que você entende isso um pouco melhor, fica mais claro que parar o seu carro para ajudar uma pessoa com quem você tem inimizade, pode até mesmo se tornar uma oportunidade de, no mínimo, diminuir as diferenças com essa pessoa, ou de até mesmo, quem sabe, transformar essa inimizade em uma amizade. Um outro exemplo que a gente pode pegar é a respeito dos casamentos. Casamento, hoje em dia, nos países tidos como mais modernos, ou até, tomando o próprio Brasil como exemplo, já, de um país desses que é tido como um país em grande desenvolvimento, a gente percebe que o índice de divórcios é impressionante. A cada ano supera. Hoje, no Brasil, o índice de divórcios é de mais ou menos 50%. Talvez até um pouco superior a 50%. É interessante ainda, a gente traçando um breve paralelo, entender que o índice de divórcios, que existe dentro do mundo religioso pelo judaísmo, vai na faixa de 5%. É quase nulo se a gente comparar com os casamentos do mundo afora. Por que será? Hoje, no mundo moderno, se entende quase que o casamento se tornou uma coisa em que você está junto com a outra pessoa, enquanto lhe convém, enquanto vocês estão numa troca de favores. Quanto lhe é benefício estar junto dessa pessoa, você mantém o relacionamento. A partir do momento que você deixar de extrair coisas de seu interesse, dessa experiência, desse relacionamento, você interrompe o casamento como se fosse a coisa mais simples do mundo. Tendo filhos ou não, você se divorcia. O judaísmo entende isso de uma forma diferente. E ele entende que você, em um determinado relacionamento, deve passar, no decorrer de anos, por algumas adversidades. E esse é o dever, tentar, justamente unido como um casal, superar adversidades. Não é porque você passou por um problema que você vai interpretar isso como sendo uma barreira intransponível. Muito pelo contrário. Se vocês, de forma unida, conseguirem juntar as forças para transponder essas barreiras, com certeza o casal vai acabar por se fortalecer. E isso é uma das coisas, de novo, que a gente pode entender através das mensagens que o judaísmo nos traz. A partir do momento que a gente tem um problema, a gente, investindo um pouco mais da nossa energia nisso, a gente pode transformar em algo que já era bonito, mas passando por um momento de dificuldade, vai acabar sendo ainda mais grandioso lá na frente. Pensando nessas mensagens que a gente consegue extrair de exemplos que a gente falou agora, como desse carro parado no acostamento, ou do relacionamento entre pais e filhos, ou de casamento, que a gente possa pensar um bocado a respeito e entenda que a gente, através dos nossos atos, pode estar sempre fazendo o bem para o meio em que a gente vive. Ajudando as pessoas à nossa volta através do nosso ato de doação. E através disso, quem sabe, através do nosso exemplo, outras pessoas olhando para os nossos atos positivos também possam se inspirar e ter atos também bonitos e belos que sirvam de inspiração a outras pessoas. Que a gente, pensando nisso, possa então melhorar a cada dia e servir de exemplo cada vez mais a outras pessoas. E que tenhamos todos então agora um Shabat bastante abençoado. Shabat Shalom e até a próxima. Shabat Shalom Shabat Shalom Shabat Shalom